O que é que você está fazendo? É muito tempo. É muito tempo. Para que você possa voltar a ser. Muito massa, velho Daora demais aqui o design dele Tá em Marino Forre aqui, galera Vamos derrotar uns carinha aqui Pra mostrar pra vocês aqui, galera Como é que é a gameplay dele Muito top Esse Mihawk, né? Fizeram bem igual, velho Os ataques dele, tá ligado? Com essa lâmina aqui, muito A melhor, a melhor lâmina, né? Aí do mundo, aí Uma das melhores, aí O... Na verdade, é a meta que o Zoro quer chegar, né? Ele, ele... Ele é a meta Foi treinado por o Zoro Ou, quer dizer... Ele treinou o Zoro, né? Tá treinando Treinou o Zoro até um certo tempo aí, né? Pra poder chegar ao novo mundo Ensino algumas coisas pra ele Em questão de Haki envolvendo as lâminas, né? Isso é muito legal, velho Então vamos aqui, galera Já vamos iniciar aqui Galera, se iniciar, peço humildemente Se inscreva no canal, deixa o like É, se inscreve aí Que a gente tá quase batendo a meta de mil inscritos E deixa o comentário Se você curtiu do vídeo ou não, galera Então, já vamos nessa Aqui, galera Os combos são bem simples Deixa eu encontrar aqui, ó A festa tá aqui, ó A festa tá rolando aqui, ó Big Mom tá aqui Tem o especial dele aqui Tem esses golpes simples aqui, ó Ele é muito forte, né? Olha que da hora Já era Ah, beleza Derrotei Ela virou minha aliada Big Mom Não deu nem pro cheiro Filho dela, né? Que é o... Até dizer filho dela, não Ela é filho de... Irmão de Sanji, na verdade Beleza Tem esses golpes simples aqui, galera Ele continuou atacando Ele tá tipo um... Um raio de... E aí ele faz tipo uma parada de haki também E lança, né? É aquele golpe que o Jojo conseguiu parar Aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, ó O que é que tem aqui? Diabra? Derrotar Diabra Aí se eu continuar atacando Ele... Ele vai atacando ainda Esse especial dele aqui também é top Diabra Muito fraco o Diabra, velho Não dá nem pro cheiro, pô Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se eu acho mais... Inimigos mais fortes aqui Deixa eu ver se eu acho mais... Deixa eu ver se eu acho mais... Líder aqui Massa Beleza, tem um inimigo ali Beleza, apareceu aqui, galera Mais três aqui, ó Garp E o Akagami Ruivo Apareceu o Akainu também, velho Vamos solar esses caras Nossa, apareceu uma galera boa Apareceu uma galera boa Vamos lá Vamos lá Já era Já é forte demais, velho Oh, que da hora, velho Massa demais O Akainu tá aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos acabar com a raça desse Akainu aqui O Akainu tá atirando O Akainu tá atirando O Akainu tá atirando Vincendo local O Akainu é forte Certo, escogando Assim Azi Já foi. Não adianta chorar. 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 Não é incrível. Eu vou te agradecer. Mãe. Mas eles são fracos. Arran. Beleza. Chegamos aqui, Barba Negra. Já vou ativar aqui o módulo. Já foi, velho. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Não, não tenho nada. Não posso. É um inimigo de mesa. Lá não tem uma linha de cima com a folga, mas ela tem que tirar. Que brilhante de um inimigo em um inimigo que ganhou. a gente está aqui no chão afinal o chão que a gente se chama a atenção isso é barril o é seu seu é nossa e meus Eu acho que foi o que dá, né, pra ele? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Esse aqui, ó. Ele pula, tá ligado Eu tô fazendo a Age Life Filha da mãe, me pegou aqui, velho Já foi Nossa, velho Foi todo mundo de uma vez só Muito da hora, velho Muito top Forte pra caramba, velho Esse Mihawk Isso é louco Muito bom Então é isso, galera Trouxe aqui pra vocês o Mihawk Muito bom jogar com ele, tá ligado Em breve eu trago outros personagens aí Se vocês curtiu ou não, galera Então é isso, vamos indo nessa Logo logo tem mais vídeos aí Pra vocês, outros personagens Então valeu, até o próximo vídeo aí Falou Fui